Sabe aquela vontade incontrolável de se cutucar, de ver uma coisinha alterada e mexer e espremer no rosto ou puxar pelinhos ou qualquer outro tipo de coisa com pinça ou ficar enfiando na pele o objeto pontiagudo para tirar alguma coisa que você acha que tem ali ou mesmo ficar mexendo em pontos da perna ou dos braços o tempo todo não consegue resistir a isso? Pois é, a gente vai falar sobre isso agora. Que algumas pessoas chamam de mania de se cutucar, mas a gente chama de transtorno de escoriação. Ou também chamado de dermatilomania ou skin picking, em alguns casos escoriação neurótica ou escoriação psicogênica tem vários nomes. A gente vai falar sobre isso agora nesse canal e se você não está inscrito ainda é a sua primeira vez aqui. Eu sou a doutora Ana Luísa Guiá, sou médica psiquiatra. Seja muito bem-vindo e clica agora no botão vermelho, ativa o sino e vamos começar essa conversa. Bom, a pele é o maior órgão do nosso corpo. E você sabia que a pele e o nosso sistema nervoso tem a mesma origem embrionária? Ou seja, ali no embrião, quando ele está se formando, formando órgãos, tecidos, da mesma região se origina pele e sistema nervoso. E daí você já pode inferir algumas coisas. Que a pele tem uma relação direta com as nossas questões cerebrais e as nossas sensações. É através da pele que a gente tem o contato com o mundo. É que a gente sente temperatura, é que a gente percebe o ambiente, né? Porque as nossas percepções táteis são extremamente importantes também pra segurança, pra saber onde toca, pra perceber algo que tem uma temperatura ameaçadora. E também pele é proteção. E se a gente tá falando disso, se a gente começou essa conversa a partir da origem, a gente pode trazer daí um raciocínio simbólico. E esse raciocínio simbólico vem da gente pensar que quando a gente tem uma necessidade muito grande de cutucar, de mexer, de enfiar coisas na pele, de sibiliscar, de causar escoriações, de coçar de forma intensa e de uma maneira incontrolável, a gente tá falando de uma questão relacionada às emoções. E eu sei que você pode já ter visto na internet coisas sobre transtornos de escoriação e falando sobre sintomas, sobre tratamento, mas eu quero começar essa história falando desse significado. Porque a gente precisa entender que um quadro de transtorno de escoriação não é só uma mania de se cutucar, como muita gente acha. Um transtorno de escoriação pode causar muito sofrimento. Especialmente porque, na maioria das vezes, ele pode começar ali na adolescência com a acne e pode durar a vida inteira. Geralmente causa muito constrangimento e uma pessoa pode até gerar feridas que podem infectar, que pode gerar necessidade do uso de antibiótico. E o que mais caracteriza esse quadro é que a pessoa que faz isso, ela não tá querendo se machucar. Ela não tem intenção de causar em si feridas. Ela é muito pelo contrário. As feridas que muitas vezes ela causa pode ser fonte de um problema social, de uma dificuldade de relacionamento muitas vezes, por estar constrangida pelas lesões. Na verdade, essa pessoa tem um comportamento compulsivo e muitas vezes uma dificuldade no controle do impulso na hora que tem aquele incômodo e aquela necessidade de cutucar, de apertar, de espremer. Isso é algo que a gente precisa entender porque muitas vezes parece que a pessoa não para de fazer aquilo porque ela não quer, ela faz de propósito, mas não é. Essa dificuldade de controlar o impulso, esse comportamento mais compulsivo pode ter uma relação com diversos outros quadros psiquiátricos, como a tricotilomania, aquela mania de tirar o cabelo, como transtornos ansiosos, como transtornos depressivos, transtornos de personalidade. Isso, nomes de transtornos, que é o que eu estou passando a informação para que entendam que pode estar relacionado a outros. Mas o que eu essencialmente quero que você entenda é que isso tem uma relação com angústia. Isso tem uma relação com dificuldade de lidar com emoções. E muito comumente, pessoas que têm esses quadros têm questões muito sérias em suas histórias no que diz respeito à culpa, a sofrimentos na infância, história de abuso, abuso sexual, abuso físico, abuso moral, histórias de privação, dificuldade de lidar com vínculos, história de opressão. E isso a gente precisa pensar quando está falando de uma suposta mania de se cutucar. Porque alguém que passa por isso pode, nessas situações, nesses lugares em que ela se machuca, ser apenas um símbolo desse intenso sofrimento e que precisa de ajuda. E que essa pessoa não consegue externalizar muitas vezes, porque aí, nesse caso, a pele tem uma representação simbólica de sensações internas, com dificuldade de verbalizar. E muitas vezes dificuldade de traduzir para si mesmo o que está sentindo. Tanto que é muito comum a pessoa que faz isso, fazer isso escondido. Faz isso no banheiro, faz isso ali quando está de frente para o espelho. Faz isso em uma situação que nem a família está vendo. Outros só fazem diante de um ou outro familiar, porque tem vergonha. Porque, no fundo, entende, talvez, não tão claramente, que há outras coisas ali do que somente tirar compulsivamente cutículas e se cutucar o tempo todo. Muitas vezes a gente precisa da ajuda do dermatologista para tratar esses quadros, muitas vezes. Porque a pessoa pode ter lesões que comprometem a vida social e que geram manchas crônicas naquela região. Tem pacientes que não usam roupas sem manga porque tem lesões nos braços, porque um dos lugares que as pessoas mais fazem... Os lugares são os lugares em que é mais fácil a exposição, onde fica mais fácil acessar. E essa região é uma delas, que as pessoas ficam cutucando, cutucando e geram lesões aqui. Mas no rosto é bem comum, e daí as mulheres e homens usam maquiagem, muitas vezes base, para cobrir essa região e tem mais lesão para diminuir o constrangimento. Para tratamento, a gente precisa pensar nessa linha de raciocínio que eu trouxe para você hoje. Se nós estamos falando que a pele é o maior órgão do corpo, que ela nos dá contato com o mundo externo e que ela tem uma origem embrionária junto à mesma do sistema nervoso central e que, portanto, ela tem uma relação simbólica com as nossas emoções, então, para tratar isso, é preciso lidar com as emoções. Então, uma das coisas é psicoterapia, para entender o motivo de tudo isso, o significado de tudo isso dentro da parte psicológica. Em outros casos, dependendo da gravidade, porque tudo é individualizado, eu sempre falo para vocês aqui que tudo é individual, nada é para todo mundo, nenhum tratamento é igual para todo mundo, alguns precisam de medicamento, precisam de tratamento na psiquiatria, com o psiquiatra, com a gente ali, fazendo um acompanhamento regular. Outros, como disse, também do dermatologista. E fazer isso de forma regular. Muitas vezes, tratar é cuidado, cuidado com a pele, né, e da ansiedade que tudo isso gera e da angústia que, apesar do alívio que gera quando faz isso, a angústia depois, muitas vezes, gera mais sofrimento, porque a pessoa, dependendo do grau de lesão, ela se sente culpada por ter feito aquilo. Então, se você se identifica com esse vídeo, se você sofre com isso, se tem lesões escondidas que, inclusive, ninguém vê, só você, locais que você fica cutucando, procure ajuda. Porque, certamente, tem uma angústia escondida aí. Tem um sentimento que só você conhece. Tem algo que precisa ser curado e precisa ser tratado. Certo? Se você gostou desse vídeo, clica no curtir, compartilha com as suas redes, compartilha com alguém que você acredita que pode ajudar, porque alguém por aí pode estar cheio de lesões, cheio de escoriações, que ela não queria fazer. E que, com esse vídeo, ela pode compreender que precisa de ajuda e que tem jeito. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! E aí E aí E aí E aí